Deixa ele aí Pode colocar ele então Deixa ele daí ele tá botando agora o negócio pra fora Que legal, cara! Esse vídeo vai ficar legal Aí eu boto uma música de fundo, tá ligado? É porque vai sair todas essas risadas na imagem, né? Exatamente Parece nada, rapidinho vocês encostam a parede um pouco na outra Eu tenho uma pergunta Onde é a frente e onde é atrás? Aqui é a boca Aaaaaaaaah Deixa ele virar vinho com o bicho novo, pega aí Tá bem? Um bicho novo Abre o bicho novo A gente encontra os nomes O bichinho deve estar estressado, ele está se torcendo todo. Lindo. Está mais quieto. Achei, machi, e o chão. Achei, machi, e o chão. Achei, machi, e o chão. Limita o chão aqui pra ele. Não. Eu sinto o intestino dele. E os negocinhos por dentro. Dá um close. Dá um close. Elas, o chão. É só, é só. Nós não tínhamos forte não? Obrigado.